Música Estamos aqui com o vereador Agnaldo Moreno após a votação de chapa única aqui na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. Vereador Agnaldo, fala pra gente o que representa essa votação aqui de hoje. Ô Fátima, é assim, a vitória do Ronaldo significa a paz, voltar à cidade a produzir, voltar à cidade a ser feliz, parar com a perseguição do comerciante, do empresário, da imprensa, começar a viver. Espero que o Ronaldo seja um grande prefeito, e vai assumir, tem a certeza disso, seja um grande prefeito numa coisa só. Parar de perseguição com as pessoas. Nós temos o direito de ir e vir e fazer o que a gente quer. Essa cidade não pode desagradar o atual prefeito. Então é isso que eu quero do Ronaldo, que volto a ser feliz e que nós possamos exercer a democracia, exercer a nossa vontade própria de poder andar na rua feliz e os comerciantes, os empresários, e todo mundo poder falar o que quiser. É isso que é o meu sonho. E olha, se tudo correr como vocês estão prevendo, que é o Ronaldo assumindo a prefeitura de Santana de Parnaíba em 1º de janeiro, como é que devem vir novos vereadores, devem assumir na Câmara? Qual é a sua previsão? O Ronaldo convidou alguns vereadores pra assumir com ele. Convidou esse vereador pra uma secretaria, convidou o Chiquinho. Nós acreditamos que pode assumir 3 vereadores. Pode vir a Sibeli, no próprio lugar do Ronaldo, o Marcão, o Máximo e até o Washington. Então vai ter uma mudança grande na Câmara. Agora isso aí vai ser avaliado mais pra frente. Vamos rever os convites e vamos ver se os convites voltam a ser feitos novamente. Porque uma coisa é a sua eleição. Agora temos que conversar e ele assumindo mesmo, tudo certinho, se deve cuidar. E se ele me convidar eu vou pro Executivo e vamos tentar mostrar um novo perfil da cidade. O perfil da alegria, o perfil da abertura, o perfil de não perseguição. O que eu acho que é o mais importante é você trabalhar em prol da comunidade. Santana de Parnaíba volta a sorrir? Muito, muito. Olha pro meu sorriso. Tira o peso. Não é o peso meu. O Aguinaldo tem imunidade, o Aguinaldo fala o que quer. Mas as pessoas que fizeram o que o Aguinaldo faz são punidas. Os funcionários públicos não são felizes. A guarda municipal não é feliz. Ninguém é feliz nessa cidade. Volta a sorrir. Essa é a promessa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação a esse convite pro Executivo, que Secretaria Municipal você assumiria? O Aguinaldo nos convidou pra Secretaria de Obras. Uma Secretaria que precisa agilidade, precisa correr muito. E se ele confirmar o convite, nós vamos. Em outras secretarias, outros vereadores foram convidados? O Chiquinho estava sendo cogitado por Serviços Municipais. Secretaria de Serviços Municipais. Então nós estamos avaliando isso e tomara que aconteça isso, porque renova a Câmara e renova novos vereadores e nós vamos ter uma experiência nova também no Executivo. Com essa troca de... esses vereadores que devem assumir a Câmara, o apoio vai ficar ainda mais forte, não? Muito forte. Nós devemos ter... chegar a dois terços da Câmara, maioria absoluta, dois terços, pra poder administrar a cidade com carinho. Acredito até que os vereadores, que são da base hoje, virão conversar com nós. Nós estamos abertos. É diferente deles. Nós gostamos dos vereadores. Até aqueles que não puderam vir hoje, não importa os motivos, são vereadores que a gente gosta. Inclusive, eu conclamo a eles que venham pra participar do governo, do futuro governo. Tá bom? Obrigada. Feliz Natal. Obrigado. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti